Fala galera, beleza? Então vamos lá. Hoje eu tenho uma reunião de mentoria com os alunos que fazem parte, né? São membros do Clube dos Produtores Digitais. Estou preparando aqui o mapa mental e eu decidi mostrar um pouquinho desses bastidores aqui pra vocês, pra explicar três estratégias, três técnicas pra você criar um produto digital e também a estratégia pra vender esse produto digital. Algumas pessoas comentam, ah Natanel, criar produto digital é fácil, o difícil é vender. E eu gosto de dizer que isso na verdade é um grande mito. Porque quanto mais você presta atenção na estratégia de criação do produto digital, mais fácil fica você vender. Quando você pensa, eu vou criar um produto nesse formato, automaticamente você já está tomando decisão de qual que vai ser a estratégia de vendas que você vai trabalhar. Exatamente são esses três elementos que eu quero compartilhar com vocês. Então eu vou falar o seguinte, eu vou citar esses três pontos, falar desses três bastidores e você pode ir anotando, você pode pausar o vídeo anotando esses três pontos que eu quero que você preste muita atenção, que vai te ajudar a criar produto digital de maneira muito, 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 muito mais rápida. E o mais importante, de uma maneira muito mais certeira, é você parar e falar assim, poxa Natanel, agora eu sei qual que é o produto que eu tenho que criar agora, agora eu sei porque que eu estava demorando tanto, agora eu sei porque que eu estava errando. Alguns colegas comentaram assim, ah Natanel, quando eu vou criar um produto, quando eu vou criar um ebook, sempre fica um ebook gigante. Muitas vezes é porque você não tem esse processo aqui. E falando em processos, é exatamente isso que eu ensino no Clube dos Produtores Digitais. Eu mostro todos os processos para você conseguir criar e vender produtos digitais. Aqui abaixo tem um link para você assistir uma série. Nessa série eu abro o meu mapa mental e eu vou mostrando esses bastidores. Então aqui vai ter o link, você se cadastra, já está as duas lições liberadas e você tem a oportunidade também de conhecer o Clube dos Produtores Digitais. Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar esses três pontos aqui. O primeiro, eu falo sobre problema, solução. Quando você vai criar um produto digital que ele é problema, solução, ele é basicamente quando você aponta, quando você mira em um público que já reconhece muito determinado problema. E aqui valeu uma dica importante para você não criar produtos gigantes. Quando você, por exemplo, eu gosto, vamos imaginar que eu sou apaixonado pelo tema SEO. Já falei muito mais de SEO, mas em 2011 era o meu principal tema. Eu era muito apaixonado pelo tema SEO, mas o meu cliente não era apaixonado pelo tema SEO. Ele não tinha prazer em falar sobre SEO. Ele simplesmente tinha uma necessidade, ele tinha um problema que era a dificuldade em gerar tráfego. E eu sabia como gerar tráfego. Então ele não queria saber as técnicas de SEO, eles não queriam entender o algoritmo, eles não queriam entender o processo de indexação do Google. Ele só queria saber o seguinte, como que eu resolvo o meu problema com audiência? Como que eu posso gerar tráfego orgânico através do Google? Problema, solução. Então o meu produto nesse caso vai ser como que você gera audiência no Google? Os quatro passos, os quatro pilares para você transformar o Google no teu melhor vendedor. Então eu não preciso, na hora de entregar o produto, na hora de entregar o conteúdo das informações, eu não preciso dar uma aula de algoritmo para a pessoa. Eu simplesmente chego e falo, primeira coisa que você precisa saber, segunda coisa que você precisa saber. Existe uma diferença absurda entre o que seria bom, iria agregar para a pessoa saber versus o que ela realmente precisa. E na tua área de atuação você sabe que existem coisas que seriam boas para que a pessoa pudesse entender e outras que ela simplesmente é o mínimo que ela precisa saber. Então eu quero que você entenda que quando você vai vender alguma coisa que é problema ou solução, a pessoa só quer a resposta. Então eu vou dar um exemplo aqui que não é o melhor de todos, mas imagine que você está na rua e você pergunta para a pessoa, como que eu faço para chegar no endereço tal? E a pessoa fala, olha, antes de te dar a direção, deixa eu falar sobre a história desse endereço. Então não é necessariamente isso que a pessoa quer, ela quer me dar a direção. Então nesse formato aqui, problema, solução, são produtos extremamente curtos. Quando eu falo curto, é um e-book, é um treinamento de quatro módulos, módulo 1 visão geral, módulo 2 passo 1, módulo 3 passo 2, módulo 4 passo 3, algo assim, 1, 2, 3, faz isso, isso e isso. No meu caso é o meu treinamento kit de autoridade online. Eu tenho um treinamento chamado kit de autoridade online, onde basicamente eu falo, ok, você está com um problema de ser reconhecido na internet. Existem esses três passos que você precisa fazer. 1, 2, 3, ponto. É um produto extremamente enxuto, direto ao ponto, que resolve um problema específico. Essa é a primeira estrutura que é problema-solução. Quando você vai vender um produto problema-solução, você pode seguir por dois caminhos. O primeiro caminho é simplesmente uma carta de vendas direto. Você pode simplesmente fazer uma carta de vendas e mandar tráfego direto para essa carta de vendas. Por quê? Porque as pessoas já reconhecem aquele problema. Elas já sabem que aquele é um problema que faz parte da vida delas e elas não precisam serem convencidas de que elas querem resolver aquele problema. Elas já querem resolver aquele problema. Então você pode simplesmente fazer tráfego direto. A segunda opção é quando você pode criar um ímã digital, ou seja, você pode criar um conteúdo gratuito que fala do problema e quando a pessoa pega aquele material, na página de obrigado, na sequência de meses, você vende. Ou seja, eu posso criar um ímã digital que fala o seguinte. Três passos simples e poderosos para você criar uma autoridade na sua área de atração usando a internet. Já a pessoa fala, nossa, poxa, esse é realmente um problema que eu tenho. Preciso aumentar a minha autoridade. Coloca o e-mail dela. Eu entrego o e-book gratuito e ao final do e-book eu falo, bom, agora que você sabe quais são os passos, agora que você entendeu como que eles funcionam, se você quiser, eu tenho acesso, eu tenho um material mais completo, eu tenho um treinamento mais detalhado, onde eu te mostro exatamente todos os processos, todo o tutorial para você conseguir seguir esses três passos. Pronto, é complementar um ímã que leva para a oferta. Pegou? Então, primeiro ponto, produto, problema, solução. É onde você começa a vender um primeiro produto que as pessoas já reconhecem, que as pessoas já têm necessidade e você quer resolver um problema específico, dando uma solução específica. O segundo é oportunidade, visão geral, grande vantagem. E o terceiro tipo de produto é oportunidade, grande problema e grande solução. São produtos com formatos diferentes e com estratégias de vendas diferentes. Mas esses dois produtos aqui, eu vou falar no próximo vídeo com você sobre cada um deles. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse tipo de conteúdo, esse tutorial, deixa o teu like aqui abaixo, deixa o teu comentário aqui abaixo, deixa aqui as tuas perguntas aqui abaixo para a gente bater um papo sobre isso. E, obviamente, você que quer conhecer mais sobre o Clube dos Produtores Digitais e você quer assistir essas lições, onde eu mostro esses processos de como que você cria e vende produtos digitais, mesmo sem ser conhecido, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar e você assistir essa super série. E aproveitar que agora nós estamos em uma campanha onde você tem a oportunidade de entrar no Clube dos Produtores Digitais e levar um super bônus. Tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, eu falei sobre o modelo problema-solução. Falei que são produtos que você vai, basicamente, escolher um problema específico, aquilo que a pessoa não quer necessariamente entender o contexto geral. Ela só quer. Tá, como é que eu resolvo isso aqui? E você dá essa solução, você vende com uma oferta direta, você vende com uma estratégia de ímã digital em dois passos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a estratégia 2 e a estratégia 3, formato de produto 2, formato de produto 3. Eu vou levar isso aqui para o mapa mental. Vou tirar do papel e vou levar para o mapa mental. E você vai ter a oportunidade também de baixar esse mapa mental. Quer receber esse mapa mental? Deixa o seu comentário aqui abaixo também. Eu vou transferir essas informações para o mapa mental e no próximo vídeo eu libero para vocês. Combinado? Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.